A pesquisa ouviu quase 17 mil passageiros entre os meses de julho e setembro nos 15 maiores aeroportos do país. Foram 47 itens avaliados, com notas de 1 a 5. O Aeroporto Internacional de Manaus recebeu nota abaixo da média. Está mais de ano com os serviços funcionando precariamente, ar-condicionado que não estava funcionando, atualmente melhorou um pouco. Mas ainda tem muita coisa para funcionar e os serviços continuam sendo cobrados. No ranking de desempenho dos aeroportos, Manaus aparece na décima posição, com 3,80 pontos. A média nacional dos 15 aeroportos pesquisados foi de 3,90. O aeroporto mais bem avaliado do Brasil foi o de Recife, com 4,24 pontos. E o que recebeu a pior nota foi o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 3,46 de nota. Em Manaus, o item que recebeu a pior avaliação foi o valor dos produtos do setor de alimentação, com a nota 2,67. A quantidade e qualidade dos lanches e restaurantes também foi mal avaliada, com média de 2,75 pontos. O aeroporto de Manaus, infelizmente, ainda não conseguiu se adaptar da forma que a gente esperava, que ia ter justamente a qualidade de serviços de lanchonete, de restaurantes, ou outros tipos de serviços que a gente possa agregar. Então, por exemplo, as pessoas chegam e ficam com fome, querem comer alguma coisa, e acabam encontrando muita opção. Mas alguns itens, como a cordialidade dos funcionários do check-in e o tempo de espera na fila da imigração, conseguiram notas bem acima da média. A pesquisa da Secretaria de Aviação Civil é realizada de 3 em 3 meses, e esta foi a sétima vez que a pesquisa foi divulgada. E um dos itens que piorou em todo o Brasil foi o serviço de internet Wi-Fi. E um dos itens que o Brasil foi a sétima vez 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 que o Brasil foi a sétima vez